Cebolinha, hein? O dia em que derrotei a Mônica! Mas, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar 3 segundos para se inscrever e ativar o sininho! 3... 2... 1... Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Muito bem, Cebolinha! Sai já daí! Aqui não tem nenhum, Cebolinha! Só um mocelguinho sonolento! Pois eu vi muito bem quando você caiu aí! Claro que viu! Você tava colhendo atrás de mim, Bocó! Ora, seu! Vou descer aí e você vai ver! Ai! Morro de medo de cavernas e buracos assim! E eu não sei! Hehe! Vai ficar neste buraco até ficar velhinho? Pois posso te esperar aqui o tempo que for preciso! Bolas! Essa dentuça não laugou o osso mesmo! Logo vai ficar o maior tédio aqui! Ah! E sobre ser um morcego... Deve ter mesmo muitos morceguinhos em lugares assim! Ah! Uma hora um homem tem que enfrentar seu medo mais telível! Então vem! Sai, morceguinho! Sai! Luma ao desconhecido! Uma luz do outro lado! Deve ser a saída deste lugar! Abate-cavelna! Mas essas planquelas todas me parecem bem familiares! Como imaginei! É o laboratório do Flanjinha! Por isso que ele andava sumido! Tava ampliando o laboratório por lá abaixo da sua casa! Ô, Cebolinha! Traz aqui o soldador a laser! Hehe! Agora que eu vi! Como você sabia que eu... Pois não, Flanjinha! Obrigado, parceirão! Uh! Pronto! Consertei o transmutador de partículas! Pode levar! Mas! Mas! Tudo bem! Como é forte! Por que o Flanjinha criou uma cópia minha? Vou comprar umas peças que faltam! Volto daqui a pouco! Tudo bem! Eu cuido de tudo por aqui! Hum! Uma cebolinha super forte! Oi, amiguinho! Como vão as coisas no mundo debaixo do limoêlo? Você se parece comigo! Você nem sabe quanta chuva e sol eu peguei pra chegar aqui e nem encontrá-lo meu irmãozinho que um dia se perdeu de mim! Me peudir? Mas agora estamos aqui juntinhos de novo e teremos a chance de delotar aquela menina que tanto nos oprimiu no mundo lá em cima! Oprimiu, é? Oh, maninho! Ela te bateu tanto que você perdeu a memória e fugiu pra este lugar! Mas ainda bem que o destino nos uniu de novo! Então, eu não nasci aqui? Vim de outro mundo? Sim, sim, sim! O mundo assolado pela tilaninha de vestidinho vermelho e seu coelhinho usado pra punir os pobres meninos como nós! Como ela é cruel! Dá um abraço aqui, maninho! Que bom te encontrar! É muito forte mesmo! Vamos voltar pra casa! Me quebrou tudo, mas vai valer a pena! Hehe! Então, depois de dar aquele nó nas orelhas do Sansão, ele fugiu e caiu num buraco! Cansei de esperar ele sair e fui embora, mas uma hora ele aparece! Hã? Oi, meninas! Ele... ele... Sabia que um dia aconteceria! De tanto apanhar, a cabecinha dele deu um nó! Nó, ele deu nas orelhas do Sansão! Deixa que eu faça ele voltar ao normal! Alguém perdeu um coelho? Tô devolvendo! O que houve com a Mônica? O Cebolinha jogou o Sansão nela e ela caiu! É o sinal do fim dos tempos! Não! É o sinal dos novos tempos! Onde eu, Cebolinha, selei o novo dono da lua, do bairro, da cidade e tudo mais! Delontei a Mônica, vilei o dono da lua e o que é melhor, posso ficar vendo tudinho como num filme! Que dia maravilhoso! Viva o Cebola! Agora que você é o dono da rua, posso ser seu primeiro ministro, amigão! Que cheirinho estranho! Ô, Cebolinha, é só o meu cheirinho de sempre! Minha primeira missão como lei da lua! Cê lá te dá aquele banho! Como? Ele vai mesmo fazer isso? Não! Ô, Cebolinha, perdeu a noção? Me larga! Não! Tá na ola do banho, Cascão! Hehe! Lá vai um sujinho cair no laguinho! Ai, minha santa! Pode falar! Já vilei, dono da lua! Não quero dar banho no meu amigo! Vou desmaiar! Polícia, larga ele no chão e pode voltar lá pro laboratório, ok? Outra Cebolinha? O mundo não tá preparado pra isso! Esse sim é o sinal do fim dos tempos! Bocó! Você pensa que me enganou pra ser o dono da lua? Mas fui eu que usei você! Eu sempre quis sair daquele laboratório e conquistar o mundo aqui fora! Agora nada mais vai me impedir! Hahaha! Oh, não! Vilei vilão de histórias em quadrinhos! Vamos voltar pro banho do sujinho! Péssima hora pra acordar de um desmaio! Larga ele! A dentuça voltou pra apanhar mais? Quer me bater? Bate aqui no meu queixinho! Queixinho de vidro! Ela botou ele em órbita! Mas como? Simples! Pra derrotar um Cebolinha robô, só mesmo uma Mônica robô! Que confusão! Desculpe por tudo! Me senti muito só no meu novo laboratório e resolvi criar cópias de vocês pra me fazer companhia e de quebra ajudar no trabalho! Foi uma ideia brilhante! Só não contava com o espertinho do Cebolinha e... Por falar em Cebolinha, cadê o careca? Cebolinha! Não tá achando que vai escapar numa boa dessa? Oh-oh! Cadê aquele bulaco? Volta aqui! Ai, o Flanjinha tampou! Vem cá, meu morceguinho favorito! Uaaaaaah! Me divirta com essa turminha! É capaz de tanta coisa, só falta voar! Hã? E agora, as últimas notícias do Jornal da Manhã! A nave espacial Columbo partiu esta manhã, às sete horas em ponto! Hehe! Segundo a Maza, a decolagem foi perfeita! Hã? Fique agora com as notícias de esporte! O que foi, Mônica? Parece que eu vi a porta do meu quarto bater! Deve ter sido o vento! É mesmo! Bom, eu já terminei o café! Tchau, mãe! Sansão! Vamos brincar? Sansão! Sansão! Olha o especial saindo! Hum! Obrigada! Volte sempre! Nham! Dá pra enganar até a hora do almô! Magali! O que aconteceu? Tropecei nessa pedra e levei o maior choque! Choque? Mas... Pó! O que foi, Mônica? Sansão! Procurei por você a manhã toda! Não toquem no coelho! O quê? Eu disse pra não tocar nele! E posso saber por quê? Antes de mais nada, vamos nos apresentar! Sou o Fax Modem! E essa é minha palceira, Dona Scone! Somos agentes da Fabeca! Fabeca! Não seria FBI como na televisão? Não! É Fabeca! Fantásticos, audaciosos, bonitos, esbeltos e carismáticos agentes! Só isso? Estamos em missão especial a serviço do Alquivo Giz! Só lidamos com casos inexplicáveis, insolúveis e encardidos! Vou fingir que não ouvi essa última palavra e pegar o meu coelhinho! Não! Não faça isso! É perigoso! Mônica! Nós avisamos! Estamos observando esse coelho há dias! Ah! Então foi o coelhinho que me deu um choque? Exato! Ele acabou de fazer contato com seu planeta! Ainda está sob o efeito dos raios Zóton! Planeta! Raios Zóton! Do que vocês estão falando? Pós, quanto a minha teoria, Skane! Claro, modem! À vontade! Algum tempo atrás, uma nave pousou nesta legião! E dela saíram vários seres estranhos! Que analisaram a tela e se apaixonaram por ela! Então, resolvê-los deixar um espião disfarçado de bichinho de pelúcia! Assim, ele se misturalia ao povo da tela! Para acompanhar a evolução do planeta até descobrir seu ponto flaco! E à noite, enquanto dormiam, saia solatelamente e ia até o campinho! De onde mandava informações ao seu povo sobre a Ola Celta para lá tacar a tela! Que história mais maluca! Está sugerindo que o meu coelhinho é um extraterrestre? Ei! Essa fala é minha! Silêncio, Skane! Acontece que na TV é sempre a Skane quem questiona o modem e... Hihihi! Agente Skane vai provar que estou celto, não é, Skane? Aham! Claro! Bem, esse coelhinho manda as mensagens através das orelhas! Das orelhas? Ufa! Sim, são antenas disfarçadas! Nós conseguimos captar uma mensagem e descriptografá-la! Des o quê? Ouçam! Atenção! Foguete Columbo, partida, sete horas! Oh! Ouvi essa notícia hoje de manhã! Viu como você é bobona? O quê? Calma, Mônica! Olhem, as patinhas deles estão sujas por causa da caminhada até aqui! Hihihi! Você... Você tocou nele! Sim! O efeito dos raios Otton é temporário! Vamos ter que levá-lo para a análise! Ninguém vai levar o meu coelhinho! É para o nosso bem! Não quer salvar o planeta? É por uma boa causa, Mônica! Bem, eu... E só para garantir que ele não mande mais mensagens, vamos dar uns nós nas suas orelhas! Hihihi! E isto é para mantê-lo imobilizado! Cascão! Cascão! Onde você deixou o controle Lé-Moto? Eu? Estava com você o tempo todo! Por acaso, é este aqui? É sim! Obrigado! Viu só? Foi você quem perdeu e... Ops! Veja, Magali! Colocaram um dispositivo para dar choque dentro do Sansão! É! E era acionado por este controle remoto! Foi um ótimo plano! É! Mas o final é sempre o mesmo! Seres de outro planeta! Ha-ha! Pessoal! Parem tudo! Fomos descobertos! Vamos para casa! Esses humanos são muito espertos! Ainda bem! Estas roupas dão uma coceira! E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.